É outra agora, galera aqui no Divã do Faustão hoje com Yasmin Brunet, Dani Suzuki, Oscar Magrini, Caizar da Dura, olha aí, campeão da dança, e ele dança sozinho e ele também separado. Oi, Faustão, sou o Wagner de São Sebastião, fui casado três vezes, fui feliz casado, sou feliz solteiro, não aconselho ninguém a casar, eu acho que casamento acontece, e o melhor é ficar em paz, entendeu? Mas tá vendo, Dani, ó, ele foi feliz três vezes casado, mas ele tá solteiro e aconselho a não casar, que infelicidade. O mais legal que ele falou é que casado ele tava feliz, solteiro, tá feliz, ele é uma pessoa feliz. É feliz. É, eu acho que ele ainda carrega alguma tristeza. Porque ele tá em paz do que é guerra com ninguém, pô, o cara casou três vezes, tava feliz, separou outra feliz e não quer nada, ele foi testando, ficho, não dá, quer ficar sozinho, né, casado. É, mas ó, agora tá solteiro, então tá feliz. Agora tá solteiro. Então por isso eu escolhi ser solteiro, sabe? Agora o casar, falar que não mais, dormir duas vezes junto, depois passa, passa a bola, aí como é que é isso? Não dá. Mas ele tá preparado pra tudo, pelo jeito. Mas o mais curioso é que ele tava feliz, mas não aconselha, né? É. Isso é curioso. Então não tá feliz, não. Traz mais lembranças. É, mas ele não tá feliz. Ou tá, não sei. Você aconselha ou não, Dani? Casar? Eu acho que cada vez que você se apaixona e acha que é o momento, tem que tentar, porque a gente só conhece, na verdade, às vezes a pessoa namora há anos, aí... Casa separa. Não, aí o namorado enrola, pede o noivado, aí fica aquele 10 anos noivo. Mas quando você casa, que você mora junto... Tem que ficar noivo? Ainda existe isso ainda? Ainda existe. Tem, claro, tem. E tem de tudo. Eu sei que a pessoa só conhece mesmo, só sabe o que é casar depois que dividir o teto. Porque casar, cada um na sua casa... A gente é casado, mas cada um tem sua casa, sua vida. Também tem esse tipo de casamento. É um casamento. Casamento é quando você realmente passa, que você suporta e começa a gostar dos defeitos do outro. E gostar da parte boa... Juntar e escova de dente. É outro amor. É outro amor. Aqui tem gente que tem experiência disso. Namorou, que a gente falou, 10 anos está junto, 11 anos. Ah, vamos nombrar... Casou, não dá um ano, Fausto. Não dá um ano. É engraçado, porque você está junto, 10 anos namorando. Um sabe do outro, toma antes. Uma hora de manhã, dormindo, se ronca, se ronca, faz, juntou, escova de dente. 10 anos junto, namorando, vivendo como namorido. Pô, vamos oficializar? Vamos oficializar. Vamos casar. Não dá um ano junto? Falei, o que acontece? Pô, então 10, 11 anos, já morando, é legal. Pus o bambolê no dedo, o negócio não rolou. Eu acho que a galera dá uma encaretada. Leva muito a sério o documento, o contrato ali, na minha opinião. Mas eu acho que tem que levar a sério. Não, tem que levar a sério. Mas você não precisa encaretar, porque quando você assina aquele documento... O que é encaretar? É encaracerar? É, também. Também se deixa sair com seus amigos, se deixa de viver sua vida. Você muda o jeito de viver, como se aquilo tivesse um peso muito grande. Exatamente. Quer ver a pergunta? Tem gente que, quando está com a mulher, ou a mulher que está com o marido, ou o namorado, ela é de um jeito, quando está sozinha, é diferente? Com certeza. Aí é um problema, o cara tem que ser o mesmo, não é? A pessoa é o que é, com ou sem. Eu conheço muita gente que é assim, não é isso? Sozinha é do jeito, porque a mulher é outra, não é? O cara está sozinho, ele... Ei, Dani, como é que você está aí, Yasmin? A dona Ingriga é do lado. Ele está com a mulher, ele está assim. Está com a jararaca do lado, não sei o que. Com a alma mesmo. São os piores, na verdade. Eu acho que nós todas somos diferentes em todos os momentos. Eu acho que nós somos... Cada um de nós somos milhares de personalidades. Com certeza. A gente é uma pessoa com a nossa mãe, com o nosso amigo, com o namorado. Com cada namorado, a gente é uma pessoa diferente. Então, é o que você decide. Mas se comportamos no sítio do outro, no círculo do outro. Aqui, por exemplo, são várias gerações. Porque hoje em dia, se separa a cada seis anos uma geração, é um absurdo. Tchao. Tchao.